Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, é o David Jones e vamos pro notícias de hoje. Galera, só pra avisar que amanhã, às 13 horas, sai a minha análise de Starfield, tá? É aquela do jeito que vocês gostam, com bastante produção, bastante imagem, ficou bem longa. Então, espero que vocês curtam a análise de Starfield que sai amanhã às 13 horas. Eu sei que vocês estão muito ansiosos por essa análise, então, fiquem espertos que amanhã, 13 horas, vai sair. Bom galera, o Xbox também irá entrar na onda de inteligência artificial, pelo que uma vaga de emprego mostra. Eu nem li ainda, mas eu vou falar aqui algo que eu já falei antes. Inteligência artificial em tecnologia hoje é uma ferramenta que quem não usar vai ficar pra trás. Claro que existem maneiras e maneiras de utilizar a inteligência artificial de maneiras melhores, claro. Só que, em praticamente todos os âmbitos de empresas, a inteligência artificial pode ser usada de maneira inteligente. E eu acho que todo mundo tem que usar, tá? Mas vamos lá. A vaga em questão de emprego é de alguém pra ajudar o time a aprimorar o futuro de IA nos jogos, com aprendizagem profunda e modelos de fundação, colaborando e empoderando jogos de Xbox, engines e equipes da plataforma a explorar e criar novos e inovadores recursos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, tá? O candidato ideal não deve ter apenas profundo conhecimento da ferramenta, como também precisa entender sobre o desenvolvimento de jogos e ter espírito de equipe. Afinal de contas, o movimento de IA que gira em torno de toda a cultura da empresa, não só de um departamento. Então assim, galera, obviamente, existe inteligência artificial em jogos em muito tempo. A gente tá falando dessas coisas juntas. Justamente a inteligência artificial que tá surgindo agora e tal, pra melhorar a inteligência artificial dentro dos jogos, que na grande maioria dos jogos ela não é muito boa. Essa que é a verdade. A maioria dos jogos deve muito na questão da inteligência artificial, tanto dos inimigos quanto dos seus aliados. Então, com esses novos recursos de IA que a gente tem hoje, pode ser que melhore bastante e toda empresa vai ter gente se especializando em IA cada vez mais. A galera, a Sony registrou uma nova patente que vai permitir jogar multiplayer nas telas de cinema. Vamos ver isso aqui. Ó, o protótipo da imagem é esse que vocês estão vendo, abre aspas. O gameplay decorre numa tela gigante num cinema. Cada pessoa possui um controle pra controlar um personagem ou um avatar durante o jogo exibido. Por exemplo, numa sala de cinema com 100 lugares pode haver 100 avatares correspondentes na tela, controlados por indivíduos, diz a descrição da patente. Bom, é uma coisa muito curiosa, porque eu não entendo qual seria óbvio. Os caras fazem patente de um monte de coisa que eles descobrem como fazer e fazem a patente pra proteger isso. Mas se a gente for pensar em questões práticas, qual é a lógica desse negócio, eu não sei muito bem qual é o... né, o... Qual seria... como colocar em prática isso de uma maneira eficiente. Pode ser apenas uma brincadeira, um gimmick, né, pra ter em certos eventos especiais. Mas estão fazendo aí uma patente pra jogar 100 pessoas ao mesmo tempo no cinema. Quero ver como é que não dá interferência nos controles isso aí, né. Isso é coisa curiosa, mas... Tá aí, é potente. Bom, rapaziada, vamos então... Deixa eu pegar meu headset. Vamos assistir aqui um trailer do Mortal Kombat que foi revelado. É... isso aqui tá no canal da Warner do Brasil. Mortal Kombat 1, trailer oficial de Estar em Nosso Sangre com o Dave Bautista. Dave Bautista que é o Drax, né, do Guardiões da Galáxia. E é uma homenagem ao comercial dos anos 90 do Mortal Kombat. É quase, assim, é quase um remake daquele comercial. Vamos assistir juntos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó o homem aí. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Caralho, arrepia, ele é muito foda. Nova Era, coisa da crônica. Muito foda, tá? Muito foda, tá? Muito, muito foda, tá? Muito foda. Tem uma coisa que o Mortal Kombat sabe fazer é se vender, tá? Porque isso foi sensacional, tá bom? Vou finalizar por aqui, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Esqueça de clicar, gostar e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo mais um vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti